Tira de cabeça o Marcel, vai tentar ficar com ela ali o Leandro Amaro. Opa! E pareceu puxado ali o zagueiro do Palmeiras pela cintura, hein? Torcedor do Palmeiras reclama, já já nós vamos rever o lance. Agora falta a escandalosa aqui do Pedro Carmona, mas tá a vantagem. Olha o Leandro, dois livres lá no meio da área. Olha a chegada do Acosta! Gol do comercial! Diogo Acosta! Na marca de 36 minutos, o time do Palmeiras parou, né? Meio que esperando o que ia acontecer. Há uma falta inacreditável do Pedro Carmona em cima do Labarte. Bandeirinha até marca, mas o juiz falou, segue o jogo, né? O comercial tinha vantagem, olha só. Chegam dois jogadores do comercial livres contra só um zagueiro. E o Diogo Acosta no passe do Leandro, ao levantar a cabeça, chegou de frente pra bater pro fundo do gol no contrapé do Deola. Sai na frente o comercial fazendo 1 a 0 aqui no estádio do Pacaembu. E aí vai ficar a dúvida, será que houve pênalti lá no ataque em cima do Leandro Amaro? Palmeiras vacilou, ficou parado. 1 a 0, Maurício Noriaga. Criado pela falta de futebol do time, absolutamente. Olha a bola lançada pra dentro, dá o desvio! Gol do Palmeiras! Fernandão de cabeça! Como pediu o Filipão, né? Cruzamento na área pros grandalhões. Dessa vez o cruzamento veio, o Fernandão se intrometeu no meio de dois defensores pra desviar pra dentro do gol e empatar o jogo. 42 e meio, Fernandão. Um para o Palmeiras, um também para o comercial de Ribeirão Preto. Noriaga. O primeiro cruzamento que o Palmeiras acertou durante todo o jogo. Muito pouco, né? Empate. É possível a virada? Óbvio que é possível a virada. Tem dois jogadores a mais. Tem atletas de muito mais qualidade. Mas a dívida é alta. Vem pra cobrança o Wellington. Ele cruza lá pro outro lado, tentando achar o Acosta. Ganhou o lance e foi pra área abatida! Gol do comercial! Diogo Acosta! O inacreditável acontece no Pacaembu. Com dois a menos. O Diogo Acosta dominou bonito no peito na falha do Leandro Amaro. Bateu cruzado pra colocar de novo o comercial na frente. Olha só, olha o Leandro Amaro. Só tem um cara pra ser marcado. E aí o tiro cruzado de Ola não chega. Dois pro comercial, um pro Palmeiras. O Leandro Acosta vai receber o cartão amarelo por ter tirado a camisa na comemoração. Maurício Noriega. Que alheio, senhor. O time do comercial só se aproveita da ruindade do time do Palmeiras. O nível de erros da equipe do Palmeiras é inacreditável. No primeiro do Vinícius, que foi atrasar a bola pro goleiro, que ele não tinha que ter atrasado. E deu um escanteio. Depois o Leandro Amaro, né? Dava a impressão que o Palmeiras ia virar o jogo no finalzinho. Toma o segundo gol. O Tinga bateu por cobertura. Subiu o Henrique. Gol do Palmeiras. Henrique. Na marca dos 47 minutos, empata o jogo de novo. O zagueiro ficou pedindo impedimento. Henrique, você vê, pede a bola. A posição era legal. Exatamente aquele que levanta a mão ali. É que tava dando condição, né? E tá tudo igual. 2 a 2 de novo. O jogo está empatado no Pacaembu. Maurício Noriega. A posição era legal. O cruzamento foi bem feito. Agora o que chama a atenção é que jogadores de Palmeiras nem comemorar com o Heavy, eles comemoram, né? Nem respondem pra torcida. É estranho esse comportamento, né? É estranho esse comportamento.